Conhecimento, aprendizado, dá pra medir? Só se você achar que dá pra medir o infinito. Infinita são as possibilidades na Mauá. Aqui você tem uma Mauá de possibilidades. Com uma Mauá de vivências únicas, combinando teoria e prática. Em uma estrutura sem igual. E com uma Mauá de conexões. Seja o curso que você escolher, aqui você tem uma Mauá de possibilidades pela frente. A apenas 12 quilômetros do centro de São Paulo. Vestibular Mauá. Inscrições abertas.